Olá pessoal, eu sou o Spartanidade aqui, muito bem-vindos ao meu canal. Se é a tua primeira vez, subscreve o canal e dá-lhe um like aqui neste vídeo. O que é que temos hoje? Gods and Glory! Mais aqui um jogo sangrento. Vamos ver aqui o que é que acontece. Eu desta vez vou jogar aqui as pistas, as faixas da comunidade. Eu sei que eles tem aqui uma carrada de coisas que o pessoal vai fazendo. Agora, vamos ver aqui o Don't Look Down. Ou o Death Man, o que é isto? Eles dizem que eles vão entrar no Death Man, nunca voltam. Death Man, não me. Não se faz ideia. Você pode guardar a morte no rosto e sobreviver. Não sei, vamos ver. Temos de fazer download, ok. Tá bem, pronto, não te sentais comigo? Ok, vamos lá ver como é que isto resulta. Ora, podemos escolher o Jimmy? O Johnny and Jimmy só? Ok. Uou! Vamos embora, vamos embora! Graças! Eu não vejo nada! Easy, easy! O que é isto? Ui, ui, graças! Ai, ai, ai! Meu Deus! Já acabámos? Já acabámos? Já acabámos? Oi, 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 coroço! Não! O que estás a fazer? O que estás a fazer? O, oi, vamos ser esmigalhados. O, oi, abriu meu filho! O, o, o caráceis, levanta-te pá! Como é que eu entro agora para ali outra vez? Como é que eu... Uuuu! Ai, eu quero essas V... Como é que... O respawn, V, é V. É V. Ok. Então estamos aqui. Vai, 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 vai. O, pá, não consigo. Sub! É pá, não conseguimos entrar ali. Oh, já perdeu o filho novamente. Não, 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 não! Ok. Não se passa... Vê! Não se passa a nada. Espera, espera. Não, 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 não! Não! Boa, 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 boa. Não se passa a ver o que estava ali, mas... Oh, caráceis! Oi, 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 oi... Você se toma aquela merda, pá! O que é isto? O que é... Oh, cara! Fuuu! Oi, o que é isto? Aquela... Aquela... Fuuu! O que é... Tá quieto! Ina agora, Ina agora! Acelera, acelera, acelera! Aceleraste demasiado, estúpido! Estúpido! Vê, vê, vamos embora, vamos embora. Ai, tu tem uma rampinha, tu não tem dito. Ok, aqui a gente não morre, não é? Pois, vamos cair entretanto. Filho, filho! Filho de mamãe, pá! Sempre a fugir do pai, pá! Pera, pera, que aquilo tem espetos? Deve ser, eu não quero saber. Ainda vou lá bater... Ainda vou lá... Ainda vou lá bater os cornos. Ok, e se eu fizer... Oh, caráceis! Então, mas isto não dá para fazer? Fico todo... Oi, 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 oi... Oh, oh! Pois, oh, fica assim uma roda! Fica assim uma rodinha, como é que queria subir aqui? Ah, mas aquilo não dá para dar a volta. Filho, filho, mantém... Ah! Ai, o quê? Estúpido, pá! Eu vou comprar outro miúdo! Tu estás armado em stop! Vai, 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 vai! Trava! Agora acelera um bocadinho... Oh! Olha, caráceis! Não era isto que eu queria fazer? Mas pronto, também resulta! Também resulta! Uuuu! Pala! Haha! Você é demais! Eu sei, eu sei! Hehehe! 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 Ok! Relatório, recomeçar... Isto é de mudança! Não, não, não... É isso que você está... Não estou só para... Não estou só para... Não, não, não... É isso que eu quero fazer, né? Mais amém, mais amém... Ah... Come to your house, se você puder! Ok? Sim, é isso que você pode! Ok? Pala, está aqui! Let's play! Tinta-nã... 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 O que? Cará... Fiquei assim um bocadinho destruível Eu já estou morto Caraca Espera, vamos por aqui Serrou alguma coisa? Não, não serrou nada Não, não serrou nada Ok Espera, espera Oh para cachetinhas Vai Eu não sei, eu fico sempre todo comido E não há custo de carne, o puto Está sempre bem, é por cima um nas balas Oh caraças Não, não é por aqui Não é por aqui A saída é por aqui Olha, por aqui Baixa a cabeça Boa, boa Ok, ok, ok Vamos, bagarinho, bagarinho Bagarinho, bagarinho Bagarinho, bagarinho Ui, passamos, passamos, passamos O quê? O quê? O quê? Por aqui? Ok Ok Não, não, está tudo bem Está tudo bem É só um canhão Oh, oh, oh Oh caralho Ganhei não Ganhei Opa Não Ok, não cheguei Quase que chegava Quase que chegava Quase que chegava à casa Vamos lá Ui, 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 ui Onde está o canhão? Oh, 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 oh Ok Ok Ainda não foi desta Ah, acho que está um espeto ali à frente Ok Ui, ui O que é isto? Ui, ui, ui Ui, ui Ui, ui, ui Vira, vira Hihi Todo pefanado e tal Mas chegamos à nossa mulher Oh, mulher Olá, filha Estás boa? Olha, estou sim Um bocadinho destruído Mas não faz mal, eh Eu consegui ir lá na mesma Uau Pareci difícil Como é que eu Ah, mudança de pista Isto é fixe Isto é este, gostei Isto isto dá para dar um like? Não É aqui? Ah, é assim? Ah, um like é aqui Ok, este está bocado Uh, the strange world Vamos lá ver o que é que é O mundo estranho Vamos lá, John Ah Oh Ok 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 Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh O que é isto? O que é? Acho que vamos morrer Só acho Ok, epá Como é que eu vou passar ali? Ui, boa Já estamos aqui Oh, fã Se be behöver Filha da mãe, uuuuuh Uh, ui Uh, ui Vai 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 vai, vai 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 Filha da mãe Ok Aaaaaaaa, hum O que é que põe os picos aqui? O que é que põe o caraças? Ok, fiquei assim um bocadinho colado à parede, é muito mel, muito mel, por isso é que está-se coladinha à parede É coladinha Mais ou menos Ok, DT, Mountain Agony, vamos ao Mountain Agony Mountain Agony Ok, Wall Climb também deve ser giro Ah, mas isto começa logo assim, queres me enganar a quem? Olha-me isto, olha logo ali bombinhas à frente Deixa eu pensar que me enganas não Ui, ui, caraças Ah, isto está muito alto não, isto não é certo? Ui, ui Não, não me acerta Ui, uma bola Oh, oh, olha aí, este ficou encravado Vai, gringo, gringo, isso, isso Muito bem, muito bem Vamos embora Ai meu Deus, o que é aquilo? Ui, já estou lá com setinhas Está sossegado, pá Ui, ui, ui BOLAS Ok Não se passa nada Para que setinhas, pá Ui, carasças Ui, como é que eu faço isto? Vai para aí, vai para aí Opa, isto não dá para passar Como é que eu passo ali? Ui, ui, ui Estou tudo bem Estou tudo bem Estou no talho Ok, isto é só cortar a xicha Ok, ok Olha bem Olha bem Olha aqui, olha aqui Olha aqui o burquinho Burquinho Boa, boa Ui, ui, carasças Tenta sete, ó filho Tira-me daí as setas Bola, bola Bola gigante, ah Bola gigante Foz da bola Foz da bola Filho, ainda tens uma nas costas Ui, para aqui Oh, carasças Acho que vamos correr, filho Olha não Fixe Fixe Opa, acho que não dá Filho, acho que temos que voltar ao inicio Epá Oh, ui, ui Ok Ah, matem-me lá, pá Por favor Acabem com o meu sufrimento Fiz Pomba Pomba Já morri, não? Mas nunca mais morres agora Ai, o carasças, pá Ok Então temos que apanhar aqui As bentoinhas Uuuu Boa, filho Boa Boa Como gente grande Isso É fácil Estamos a quase Estamos a quase Estamos a quase Concentra, tá? Abre bem as asas Ui, 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 ui Isto não dá para ver para baixo Ai, 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 ai Já tá Ok E na pá Bombinhas, bombinhas, filho Filho, concentra 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 Uuuu Uuu, já tá? Já tá? Já, já O que é isto? O que é isto? O que é isto? Não, não Ui, 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 ai, 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 ai Não Boa, boa, boa Boa, não, não, ainda vamos a quase pá, vamos a quase pá. Ok, vamos lá filho. Oh, então começamos logo assim. Oh cara, o que é que eu... Boa, 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 bom, 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 bom jump. Muito bem, eu dava 10 pontos. Oh caraças, mas oh homem, bate aí com os cornos. Caraças pá, não sabes guiar ou quê? O que é que foi? Não sabes guiar? Apanha, 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 apanha tudo. Apanha tudo. Menos as lâminas, né? Que chuta, pê pá, ficaste logo sem mão. O que é que foi? Tu também. O que é que chato, espé? Tenho tempo agora, tens uns fuzgados. Ora, bê, 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 bê. Vamos lá, vamos lá tentar novamente. Ui, ui, ui. E boa, e boa, boa. Viras logo, viras logo, viras logo para não apanhar a lámina. Foz, 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 foz. Como é que eu passo no meio desta merda toda? Ok, agora respawn. Começamos logo aqui. Isso é fácil, vou aqui devagarinho. Uh, e agora é só para descer, hein? Só para descer, mas não é bem, bê, 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 estúpido, pá. Ok. Epa, esse nível está bem grande, já acabamos. Boa. Boa. Aí um cabelinho, cabelinho aí. Espetáculo, muito bem. Ok, vamos fazer mais uma. Vamos, faz já mais uma, mais uma aqui é mentira. Agora uma muita xíria. Ok, tu também gostei, estou indo a montanha. Ok. Wall climb. Testar a climbing wall with a car. Ok. Já que vamos aqui para um carro, vamos lá experimentar. Oh, da Young Family! Ok, vamos embora, Mr. Young. Vamos levar a sua família a passear. Oh, graças! Ipá, rápido! Oh, o que era aquilo, pá? Aquilo era uma mala. Oh, caras... Já vamos, já vamos com os portos. Mr. Young! Acelera, homem! Vai, 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 vai! Oh! Ok! O que estás a fazer, pá? Não percebo. Não percebo. Isso, acelera aí! Vais bater com os cornos aí na frente, vais ver. Ok, vamos lá tentar novamente. Acelera, malandro! Isso! 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 O que é aquilo? Oh, caralho! Já estamos outra vez a cair aqui! Boa! 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 Indireita-me isso! Indireita-me isso! Ah! Era fácil, afinal. Pensava que era mais difícil. Ah! Não caímos. Estava que caímos ali nas anelas. Mas, afinal, não. Ok. Então, este era curtinho. Vamos ver mais outro. Não olhe para baixo. Não olhe para baixo porque podes ver o que não queres ver. Johnny e Jimmy! Vamos lá, baby! Oh, meu menino! Oh, meu menino! Oh, meu menino! Vamos passear aqui por este mundo! Estás a bolhares a fomos com os porcos! Continua a dar aí! Pode ser que comeces a voar! Uh! Que espetáculo! Também me fez! O que estás a fazer? Eu não sei para onde... Deixa para ouvir! Ah! Tinha ali alguma coisa escrita em baixo! Ok! Vamos lá! Ora, isto é a descer! Muito bem! Então, já sei que ali uns coisinhos vão cair! Não! Não! Oh, caralho! Se não bala! Se não bala! Se não bala! Ok! Vamos apanhar aqui balanço! Ah! Isto é que é apanhar balanço! Caralho! Vamos aqui! Deixa-me ver o que está escrito lá em baixo! Você... ... 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 Vamos lá embora! Espera aí! Espera aí! Vira! Vira! Vira para o outro lado! Ok! Vamos embora! Vamos embora! Já está! Já está! Ok! Ok! Vamos cá para dentro! Ui! O que é que há cá dentro? Não há nada! Muito bem! Vai! Estamos quase a chegar ali ao checkpoint! Acho eu! Ui! Ui! Ah! Não me enganes! Ui! Está quieto! Ui! 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 Não basta! Não basta! Que estúpido! Que estúpido! Ok! Ainda começamos do início! Fogo! Diste ter posto um checkpoint lá em cima! Boa! 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 Vamos lá! Está quieto! Miúdo! Ah! Também já tens as duas pernas do mesmo lado! Ah! Peixe! 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 Peixe desculpa! Mas não tens! Peixe! 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 Oi! Ah! Isto não veio ao centro! Ui! Uh! Uh! Chegamos cá cima! Boa! Boa! Ok! Vamos embora! Vamos embora! Ok! Tá! Tá! Tudo bem! Tudo bem! Iiii! O que é aquilo? Oh! Caraças! Pa! Isto não vale! Isto é batota! Bom! Já vamos lá para cima! É do início não! Ah! Boa! Boa! Do início! Oh! Caraças! Pa! Vou só fazer aqui mais esta vez! Porque esta vez vai ser perfeita! Vai ser... Esse lento. Olha... Olha a entendendo! Em perdendo! Ó! Olha ali a fazer pontos! 3'30 as de 300, 400... 600 metros! 12... 13... Ishi! bienvenues! Veio toda! Ai, que pinha também! Olha nós! Tantos clres! O meu puto, onde é que foi o puto? O puto, o miúdo, como é que ele foi? Isto é tudo xixão, não dá para ver nada Aqui vejo se o meu menino estava bem Será que é esta cabeça aqui? Que nojo, pô Deve ser, é para que nojo Bem pessoal, foi mais aqui um jogo de Guts and Glories Sempre muito educativo Muito educativo, com muita xixa Ensina aqui como é que se corta a xixa E pronto, espero que estejam a gostar Ainda não fiz muitos vídeos deste Vou ver se faço mais uns quantos Que isto é bastante divertido E pronto, continuem a dar aí os vossos likes Subscrevam ao canal se ainda não fizeram E é isso, quanto a vocês Beijos no próximo vídeo, tchau